Qual foi a chave que o escritório virou para conseguir quadruplicar de tamanho em 10 anos? A principal chave que eu vejo foi a tecnologia, né? Como que você vê o impacto da inteligência artificial generativa no ramo da advocacia? A gente sempre fala assim, não é só tecnologia, também são pessoas. A impressão que dá é que muitos advogados ainda não estão usando essas ferramentas e vão ser atropelados por escritórios grandes e que tem equipe interna de desenvolvedores como vocês. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Com passagens por empresas como PwC, Coca-Cola, Grupo Moura e Ambipar, Fernando Castelão lidera como CEO um verdadeiro gigante silencioso no cenário jurídico brasileiro. O nome Urbano Vitalino Advogados talvez não esteja na ponta da língua, mas o escritório é um dos quatro maiores do país, com uma impressionante equipe de mais de 1.700 pessoas. Fundado nos anos 30 no interior de Pernambuco como um negócio familiar, o escritório quadruplicou de tamanho nos últimos 10 anos e hoje é um parceiro estratégico para pesos pesados como Nubank, Itaú, Bradesco, Carrefour, Vivo e Azul. Fernando Castelão, prazer ter você aqui, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Um prazer, meu, Doni. Também aqui participando dessa entrevista temos meu parceiro Leandro Gaysone, professor no Brasil e nos Estados Unidos, sócio da Dicampling, consultor de multinacionais sempre que estão precisando de ajuda nas suas estratégias de negócio. A gente aparece. A gente aparece e aí a gente precisa de ajuda jurídica também, né? Tributária e outros assuntos. Então, prazer estar aqui com você, Fernando. Obrigado pelo convite, Doni. A gente estava nos bastidores conversando, né? Em comum nós três temos passagens também com o FGV, né? E já estive em Harvard no mesmo período que você esteve, né, Fernando? E também trabalhei na Coca-Cola no mesmo período que você trabalhou praticamente. Então, em algum momento a gente deve ter se cruzado, né? É verdade, várias coincidências, né? É isso aí. Muito bom, prazer. Fernando, eu queria começar perguntando o seguinte. Por que uma das quatro maiores bancas de advocacia empresarial do Brasil é uma ilustre desconhecida? Olha, nós somos uma empresa que viemos do Nordeste, né, de Pernambuco. E eu acho que a gente cresceu bastante nos últimos anos, principalmente pelo nosso investimento em tecnologia. O Urbano Vitalino foi o primeiro escritório do Brasil a ter um advogado a robô, né, com inteligência artificial, até reconhecido pela IBM, quanto a isso. E com essa tecnologia que a gente trouxe, a gente realmente... Isso tornou um diferencial competitivo muito grande para o nosso escritório, atraindo clientes como esses que você mencionou aí no início. A gente tem tanto uma área de advocacia tradicional, com todas as especializações, atendendo todos os segmentos de mercado, como a gente também trabalha com a área que a gente chama do contencioso de massa, né, que são aqueles processos mais volumosos, de pequena monta, repetitivos, onde a gente usa muita tecnologia ali. E isso fez com que a gente ganhasse bastante aí mercado nos últimos anos. Viemos para São Paulo, incorporamos duas bancas paulistas, né, hoje a sede do nosso escritório aqui em São Paulo. E a gente tem cada vez mais crescendo e aparecendo no mercado, então talvez nem para todo mundo a gente seja tão desconhecido assim, apesar talvez no grande público em geral, mas eu acho que principalmente no segmento empresarial, tem muita gente que já nos conhece. Não, sem dúvida, esses nomes aqui são pesos pesados mesmo. Pesos pesados. E acho que vocês trabalham com vários setores, né, trabalham com empresas também do sistema financeiro, mas com vários setores, com empresas grandes. Então a gente sabe o quanto que é desafiador no Brasil você eventualmente fazer uma parceria com outra empresa, ou demanda de contratos, a parte tributária, enfim. Quais são, assim, as grandes, as maiores demandas que vocês recebem das grandes empresas? São concentradas em que área da advocacia e do escritório? Bem, nós somos um escritório full service, né, então temos todas as áreas com foco empresarial. Então temos desde a área trabalhista, cível, empresarial, direito público, tributário, e temos também áreas mais, digamos assim, mais novas, mas que estão ganhando cada vez mais destaque como ambiental, a parte digital também. Então temos vários segmentos, né, então a gente pode apoiar as empresas nessas diversas esferas. No segmento de Contenciosos e Massas o foco também é muito no direito do consumidor, no direito trabalhista também. Então eu acho que todas essas áreas a gente está apto e atendendo os nossos clientes. E temos, como eu falei, né, esse segmento do que é o mais especializado, que é o consultoriente faz projetos de M&A também, né, então toda a parte empresarial a gente tem um foco também bastante relevante. Então a gente atende nossos clientes em todos esses segmentos aí e suportando praticamente todas as necessidades no negócio deles. Vocês veem alguma balança, assim, em relação à situação econômica do país? Porque a gente mora num país que a volatilidade, ela é marcante. da economia, da confiança do consumidor e em vários, a inflação e outros aspectos. Então o setor jurídico, serviços jurídicos, tributários e no escritório de advocacia como o de vocês, o escritório grande, ele tende a ser volátil conforme a economia ou ele, se a economia melhora, as demandas aumentam, se a economia piora, enfim, como que é essa? Bom, eu diria que a economia sempre é um fator importante para qualquer negócio, né, por exemplo, no segmento empresarial, quando a economia está forte, surgem mais operações de M&A e coisas do tipo. Por outro lado, eu acho que a advocacia tem um certo hedge aí, né, porque as empresas às vezes não escolhem ter que contratar um advogado, né, você tem muitos processos, o contencioso, as pessoas continuam consumindo, muitas vezes entrando na justiça reclamando algum tipo de direito, alguma coisa desse tipo. Então, sempre acontece de a gente ter essa manutenção, né, de demanda. Mas, querendo ou não, os ciclos econômicos às vezes tem algumas áreas que você sente um pouco mais, um pouco menos e também depende muito de outras coisas além da economia, né. Por exemplo, a gente está tendo agora um trabalho, a nova legislação tributária, né, a famosa reforma tributária. Isso, com certeza, vai demandar muitos estudos, muitas análises, com o tempo vão vir questionamentos jurídicos, teses e por aí vão. Então, tem aspectos como esse também que fazem uma grande diferença no segmento, né, ou seja, novas legislações, algumas mudanças de entendimento às vezes do FSTF, né, que geram alguns desdobramentos. Mas, no geral, eu acho que está sendo um ano muito bom para o nosso escritório, né, a gente vem conseguindo crescer bastante, atingir nossas metas e estamos olhando já para frente aí, para 2030, com outras metas arrojadas. Fernando, vários anos antes do surgimento do ChatGPT, da OpenAI, vocês estavam investindo na primeira advogada robô da América Latina. Como é que funcionava? Quem que era essa tal de Carol? É, a Carol é bem famosa, né, ela agora tem até um avatar dela, né, bem moderno, bem antenado em novos tempos, né, como o nosso escritório é. Acho que a gente é um escritório que tem várias características de avanço e tal, e a Carol foi só um exemplo disso, né. Agora foi um desafio muito grande, né, a gente comemora aqui e fala que fomos a primeira advogada tivemos a primeira advogada robô do Brasil, a Carol, junto com a IBM e tal, mas na época foi muito suor, né, muita luta para fazer isso acontecer, mas isso traz um benefício muito grande, né. A Carol, ela já nos ajudou a processar mais de 2 milhões de processos, né, ela tem um índice de assertividade de 98%, então ela ajuda bastante os advogados já a deixar aquela peça jurídica muito adiantada, né, obviamente que sempre temos os advogados que fazem revisões, complementações das peças, tudo, mas é algo que vem avançando e a Carol, ela hoje já tem um apoio de um exército de outros robôs, hoje a gente já tem mais de 500 outros robôs que juntos com a Carol fazem diversas atividades no nosso processo, desde protocolar petições automaticamente, controlar prazos, uma série de fatores para garantir tanto que nossos clientes tem os processos muito bem controlados para não ter nenhuma perda de prazo de processo, de nada, como também ter a melhor defesa possível em termos de qualidade, em termos de chance de êxito dentro do nosso negócio. Para eu entender, a Carol era um modelo que vocês criaram em parceria com a IBM, um software do IBM que vocês pegaram e batizaram de Carol, o que é exatamente? Bom, a IBM tinha um software chamado Watson, né, que foi a partir daquele software que a gente desenvolveu a Carol, a primeira versão da Carol, o que a gente diz, né, de lá pra cá a gente teve diversos investimentos feitos por conta própria nossa, né, a gente tem vários investimentos que a gente tem um time de tecnologia que faz vários desenvolvimentos, tanto de automações, BIAS, como de inteligência artificial, a gente tem uma área que a gente chama de Uva Labs, Uva de Urbano Vitalino advogados, labs, então essa área desenvolve diversos, desenvolveu já ao longo do tempo diversos robôs, diversas automações, que junto com a ideia inicial da Carol que foi sendo ampliada, né, e tornada mais forte e cada vez mais, a gente consegue trabalhar isso daí e quando a gente recebe um processo, a Carol já lê aquele processo, né, já sabe o que é que aquele processo está requisitando, a gente já tem uma base de jurisprudências para cada processo que é aquele, ele já ajuda a gente a fazer o protocolo que a gente está tomando conta daquele processo junto ao tribunal, já encaminha para ter um fluxo daquele, de cuidar daquele processo onde ela ajuda a gente a montar a peça, né, e o advogado revisa, incorpora, obviamente, tem alguns aspectos que o advogado sempre precisa, digamos assim, complementar, né, muitas vezes tem uma prova, tem um subsídio, como a gente chama, que precisa estar sendo analisado ali a fundo para um ser humano, mas tem coisas que a gente está trabalhando daqui a pouco para ampliar ainda mais essa atuação dela, cada vez mais, e querendo ou não, a Carol no final é um resultado de muitas, do trabalho de muitos advogados que vão ao longo do tempo, né, incorporando informações ali dentro, né, e fazendo com que a nossa inteligência artificial, né, dentro do nosso data lake ali, dentro da nossa área, né, possa gerar os melhores resultados possíveis. Hoje a Carol é a inteligência artificial do escritório de advocacia. Exato. Mas ela atende o público interno de vocês, os advogados de vocês, não atende o público externo, por exemplo, um cliente que queira se comunicar com a Carol, por exemplo, e pedir algumas demandas para ela. Hoje é possível ou não? Sim, a gente já tem um recurso chamado Carol Explica, que às vezes, a gente, a gente, nas nossas peças, né, de jurídicas, a gente trabalha com o sistema de visual law, não sei se você já ouviu falar. Antigamente, uma peça de direito era uma coisa muito chata, né, muito, sei lá, preto e branco. Hoje é legal? É legal. Você trabalha, o visual law é um trabalho de design aplicado a uma peça jurídica, né, onde muda o design ali do documento. Obviamente tem alguns aspectos que você tem que respeitar, né, de ordem, de técnicas e tal, mas você torna aquela peça muito mais palatável, melhor de ver, e você tem algumas situações onde tem, a gente coloca o QR Code, se tiver alguma informação ali, você pode ler ali, e tem um vídeo da Carol que explica um determinado assunto e fala com aquela pessoa. Então tem, a gente, a Carol já derivou também para ser um chatbot, que também pode atender clientes, tirar dúvidas, alguns aspectos nesse sentido também. E a gente já tem uma outra aí, que é a Dona, que foi inspirada naquela série da Netflix, o Assutes, onde ela participa das nossas reuniões, ela faz a ata e também ajuda algumas coisas nesse sentido. Então tem muita coisa sendo criada aí dentro do Uva Labs, dentro do nosso escritório, e como a gente já vem trabalhando isso desde 2017, já faz parte do nosso DNA, né, e a gente sempre tem planos aí de ampliar e tornar essa tecnologia cada vez mais um diferencial competitivo nosso. É, acho que falando ainda um pouquinho sobre inteligência artificial, a gente teve a explosão do chatbot depois da IBM com o Watson ganhar aquele concurso Jeopardy, né, de perguntas e respostas nos Estados Unidos, então aquilo foi impressionante, porque uma coisa é você dar o prompt lá, fazer a pergunta do ser humano e ela responder, outra coisa é já interpretar, ver as respostas mais prováveis estarem certas, responder e ganhar aquele concurso, é dificílimo, de perguntas e respostas. E aí depois disso explodiu, né, assim, o chatbot e principalmente a IBM. Mas aí quando, de fato, a OpenAI lançou o chat GPT e mudou o jogo, né, por conta da inteligência artificial generativa. Então como que você vê o setor de advocacia em relação à inteligência artificial generativa, né, porque uma coisa é a cognição que está, por exemplo, como a Carol, outra coisa é você podendo, por exemplo, com poucos promptes, pegar talvez um contrato que precisa fazer um aditivo e a pessoa se autosservir, uma pessoa que nem é advogada, mas que tem essa demanda, e de repente mandar para o escritório de advocacia e falar, olha, já preparei aqui o termo aditivo, baseado nisso, vou revisar, né, e aí diminui, obviamente, o número de horas, e a gente sabe que é uma das modalidades de cobrança na advocacia, de forma geral. Então como que você vê o impacto da inteligência artificial generativa no ramo da advocacia? Olha, a gente tem como diferença a competitiva a tecnologia, mas também tem como diferença a competitiva as nossas pessoas, né, então a gente tem sócios especializados em cada segmento, e apesar do que a tecnologia pode trazer, a gente acredita que nossos profissionais, né, nosso conhecimento interno faz uma grande diferença. A gente trabalha com inteligência artificial e também alguma coisa, também generativa já, mas dentro de um data lake, dentro de um ambiente controlado, não de forma aberta, né. A técnica, isso é uma coisa que vai avançando cada vez mais, né, e a gente sabe que, se você para para refletir, assim, talvez no futuro não precise nem ter justiça, né, o computador vai sozinho pensar ali nos prós e contras, o computador vai ser o juiz, tal, olhar a jurisprudência. Como aquela cena de volta pro futuro, né, só um parêntese aqui, tem aquela cena de volta pro futuro, que o julgamento é super rápido, e aí falam, nossa, mas como que foi rápido assim? Ah, agora a justiça é mais rápida depois que saíram os advogados, então, e vê a tecnologia, mas brincadeira à parte. É, assim, a gente não sabe onde isso vai terminar, né, mas a gente sabe que o ser humano também é complexo, as coisas vão evoluindo com o tempo, e a inteligência artificial faz o que faz pelos conhecimentos que a gente gerou ao longo do tempo. Então, a gente acredita muito também nesse diferencial, né, tem causas que são simples, né, às vezes o direito do consumidor, o cara tá questionando um determinado aspecto no banco, seja a tarifa de um cartão de crédito, uma cobrança de uma tarifa bancária, tal, ali é uma coisa mais simples. Mas a gente sabe de operações entre empresas, em diversos segmentos, segmento, por exemplo, ambiental, que eu falei, o próprio digital, né, é um segmento que tá, que é bastante novo, onde muita coisa tá sendo definida ainda, né, então tem muita coisa pra ser agregado. Agora, a inteligência artificial generativa, né, é o que eu falei do, 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 talvez no próximo passo, né, hoje a gente já consegue identificar qual é aquela solicitação naquele processo, né, a gente tem uma base, né, de jurisprudência, de atos, de uma série de coisas, onde a gente consegue gerar uma pré-defesa, mas que um advogado ainda revisa e complementa, por quê? Porque muitas vezes o cliente manda pra gente diversos subsídios, né, são provas, é um extrato, é uma foto, é, não sei o quê, então, hoje, pra o, 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 é, a partir daquilo, conectar com a causa e trazer ali um, um, um argumento não é tão, não é tão simplório assim, mas que a gente vê que, cada vez mais a tecnologia nos surpreende, então, isso pode ir avançando, né, então, com certeza a gente vai ter novas revoluções, a gente vai se adequando a isso, mas a gente acredita que sempre, é o, o, o advogado, né, o escritório especializado, ele traz uma segurança, ele traz um, 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 um continuo acompanhamento do que tem de novo ali, pra garantir aos seus clientes aquilo ali, agora, talvez, causas mais simples, de, de direito consumidor, onde você pode fazer acordos virtuais, já tem muita coisa nesse sentido hoje em dia, né, é, isso possa avançar ainda mais rápido aí, com o tempo na tecnologia, mas, eu, eu sou, eu sou, eu tenho a crença, né, de que o, a gente, nós seres humanos, sempre vamos ser importantes, e vamos ter que se adequar a essa nova tecnologia, a gente vai, vai entender como vai funcionar, mas, vamos estar aqui ainda. Isso não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas, talvez, por um advogado que use bem a inteligência artificial. exato, e temos vários, temos vários, a gente, não sei, não sei, porque quando eu vejo os diversos segmentos, é, da atuação profissional humana, a gente vai, sei lá, do jornalismo ao cirurgião, é, obviamente, na área da medicina, é, manuseada, as coisas estão avançando, mas, existe uma cautela muito grande, tudo mais, é, eu, agora há pouco, estava gravando também um conteúdo falando como que a IA, através da tosse, do barulho da tosse, já identifica problema, é, de, câncer, ou, enfim, problemas pulmonares, coisas desse tipo, diagnósticos, feitos, é, com uma velocidade enorme. O estágio atual da inteligência artificial, ela, veio assim, com uma força de avalanche, principalmente, na análise e produção de textos, inicialmente, e eu falo como jornalista, hoje, 90% do trabalho clássico de um jornalista de redação, é, dispensável, foi substituído, ou pode ser substituído. Me parece que uma peça muito próxima desse dominó, são as peças jurídicas. Eu, ontem, por curiosidade, assim, e mera coincidência, estava no chat GPT falando lá, é, elabore um contrato de serviço de trabalho para uma funcionária doméstica, e veio uma peça, que, obviamente, eu passei para advogada e tudo mais, mas, cara, que eu sozinho não elaboraria. Hoje, você olhando o mercado, você diria que, qual fatia, uma estimativa, dos escritórios de advocacia, usam a inteligência artificial, e no horizonte de, não sei, 3, 4, 5 anos, qual que vai ser o cenário, na sua opinião, da inserção da IA no direito? Como eu falei, a gente tem a advocacia tradicional, que é aquela, a relação direta do advogado com o seu cliente, e de causas, muitas vezes, são muito complexas, que não é uma causa, como um simples contrato, ou algum questionamento especial, específico, que já existe uma jurisprudência clara naquele negócio. Então, nesses segmentos, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, na inteligência artificial, mas eu concordo com você, que é um negócio que vai vindo, e, eu falei para vocês no início, aqui, quando a gente estava conversando, que eu fiz um curso na Singularity University, e lá ele tem a teoria da exponencialidade, não sei se vocês já viram essa teoria, mas, mostra que toda tecnologia, tão disruptiva como a IA, ela surge como uma grande novidade, que todo mundo se anima, depois o pessoal se frustra um pouco, é um período ali, mas depois ela acelera, e o efeito daquilo ali é incrível. Lá na Singularity, por exemplo, eles tinham a visão de que, entre 2030 e 2040, o ser humano poderia deixar de trabalhar, e aí tem uma cadeira lá, de exonômics, de exponencial, onde eles previnham que poderia, finalmente, o socialismo dar certo, porque seria um socialismo da divisão, do que era produzido pelas máquinas, então você não demandaria, não exigiria, alguém está trabalhando a mais ou a menos, o esforço e tal, e é um ponto para se pensar, até onde a gente vai chegar, eu não sei, mas olhando mais para o nosso curto prazo, para a nossa realidade aqui do direito, obviamente que, como você usou o chat do GPT, muita gente pode estar usando isso, em menor grau, de forma mais, digamos assim, amadora, como você fez aí, ou de forma um pouco mais estruturada, profissionalizada, como a gente vem fazendo, mas existem segmentos de direito, onde isso pode ser aplicado de forma mais forte, como eu falei, em contencioso de alto volume, já na área especializada, uma grande operação de compra e venda de empresa, no M&A, em uma análise de aspectos, às vezes, por exemplo, na parte de sindicato, às vezes tem algumas coisas complexas, na parte ambiental, tem outras, no digital, então tem muita coisa que depende muito do ser humano, e de entendimento, e de algumas reflexões, quando eu acho que ainda está um pouco distante, e a gente, como eu falei, a gente tem também essas áreas especializadas, que a gente vem trabalhando, a gente tem times fortíssimos, mas esses times, no que a gente pode usar a tecnologia, a gente tem a tecnologia apoiando, então eu vejo nesse sentido, agora, qual o limite da tecnologia, até onde ela vai chegar, qual a velocidade disso, é muito difícil dizer, eu diria assim, num olhar, digamos assim, que a gente tem uma visão, nos próximos 10 anos, eu creio que isso vai avançar muito, mas o segmento de direito, os advogados, ainda vão ser muito importantes, nesse período. Olhando de fora, eu tenho a impressão, que vocês estão, entre os escritórios de advocacia, que melhor conseguiram, até agora, acoplar a tecnologia, a atuação dos advogados, talvez seja uma percepção externa, não sei quão precisa ela é, mas a impressão que dá, é que muitos advogados, ainda não estão usando essas ferramentas, e vão ser atropelados, por escritórios grandes, e que tem equipe interna, de desenvolvedores como vocês. Com certeza, eu acho que, o nosso escritório, como eu falei, é um escritório, eu acho muito disruptivo, muito inovador, quando eu cheguei aqui, até vocês me perguntaram, se eu era advogado, eu disse que eu não sou, eu sou o senhor do escritório, eu não sou advogado, então já é uma, uma inovação, uma inovação, uma disrupção, aí disseram, ah, por isso que você não está de interna, eu disse, ó, nossos advogados, em geral, não usam tão terno, só quando é necessário, né, a gente é realmente mais leve, mais moderno, e eu vejo realmente, essa parte da tecnologia, como um grande diferencial competitivo nosso, né, mas a gente sempre fala assim, não é só tecnologia, também são pessoas, né, então a gente valoriza muito, a gente tem, ao meu ver, os melhores sócios, em cada uma das nossas áreas, né, para poder fazer com que essa tecnologia, ela trabalhe a nosso favor, complementando, é, os conhecimentos que, que a gente tem nas pessoas que trabalham conosco, então eu crio muito nisso, né, obviamente, quem não está investindo em tecnologia, também é um problema sério, também, hoje não adianta só investir em pessoas, a gente precisa ter um complemento das duas coisas, trabalhando em conjunto, então essa é um pouco a nossa visão. Interessante, eu fico pensando no papel do CEO, né, uma coisa que a gente escute bastante aqui no nosso podcast, a gente recebe bastante CEOs de diversas indústrias, e a gente até fez uma gravação com a Ortodont, que também é a mesma lógica, né, você não precisa ser dentista, por exemplo, ter feito odonto para gerenciar uma franquia nesse setor, e isso daí a gente começa a ver acontecendo, então no seu caso, me chama a atenção, porque você, realmente é uma inovação, você não é advogado, você tem muita experiência na área, mas você não é advogado, e você é o CEO de um dos maiores, de um dos quatro maiores escritórios de advocacia no Brasil. Então, como que é a sua agenda, como que é a sua agenda de liderança, porque você precisa lidar com o conselho, que daí você tem provavelmente fundador, você tem outras pessoas de interesse lá, da área jurídica, você tem várias células e sócios, qual que é o seu papel, qual é o destrave de valor, ou o que o conselho, porque o conselho, o papel do conselho é avaliar o CEO, o que o conselho espera de um CEO como você, Fernando? Legal, sempre que as pessoas que eu falo que estou como CEO do escritório de advocacia, até amigos meus perguntam, como é que é isso? Bom, apesar de não ser advogado, eu acho que eu já tive contato com as áreas de direito de forma muito intensa ao longo da minha carreira, eu sou contador, então a área tributária já é uma área diretamente conectada, com a área jurídica, então tem essa conexão muito grande, eu trabalhei na PwC, cheguei a participar de alguns projetos de M&A, então a gente vinha muito direito societário ali também já, fui na Coca-Cola, como eu falei, lá tem direito consumidor, depois fui diretor de logística lá, cheguei a ter um time de 7 mil pessoas, então me formei em direito trabalhista, negociei acordo coletivo com o sindicato, resolvi várias questões aí de processos trabalhistas, trabalhei na BIPA, vi muito de direito ambiental também lá, então a gente vai se conectando ao longo do tempo, e eu trabalhei na PwC no início da minha carreira, é uma empresa de serviços profissionais, um escritório de advocacia, mas é que é uma empresa também de serviços profissionais, então, e pelo tamanho do nosso escritório, não é um mero escritório de advocacia, que tem salas onde estão os advogados lá, a gente tem uma empresa, então a gente tem área financeira, tem uma área de recursos humanos, tem uma área de marketing, tem uma área de desenvolvimento de negócios, a gente tem a área de tecnologia, então tem diversas áreas dentro do negócio que a gente tem que fazer a gestão, e tem as áreas jurídicas, que no nosso caso, é nossas áreas fins, nossas áreas de negócios, onde a gente também visa trabalhar com eles planos de crescimento, a gente tenta entender tanto oportunidades de mercado, que a gente pode estar aproveitando e buscando crescer nosso negócio, a gente acabou de fazer um planejamento estratégico com as áreas de negócio até 2030, então, é até um processo que é diferente para um advogado parar e pensar, no longo prazo e planejar e definir metas, e ter um sistema para acompanhar essas metas, e isso tudo faz parte do que a gente está construindo. Como você falou, a gente tem um conselho de sócios, que eu tenho reuniões mensais com eles, a gente tem alguns comitês específicos também com sócios, no nosso escritório também tem um conselho consultivo externo, com profissionais bastante experientes também, com quem a gente se reúne a cada dois meses, e também discute planos, resultados, desafios, então, é fazer essa engrenagem aí funcionar, dar o suporte que as áreas jurídicas precisam, de tecnologia, de pessoas, a gente como está crescendo rápido, a gente vem contratando muita gente, precisa desenvolver também o time, criar e fortalecer, na verdade, a gente já tem uma cultura forte, mas cada vez mais, está revisando essa cultura, que precisa estar sempre antenada com as coisas novas, e gerar esse engajamento do time, então, esse é o trabalho que a gente está construindo e fazendo lá dentro. Qual foi a chave que o escritório virou para conseguir quadruplicar de tamanho em 10 anos? Olha, a principal chave que eu vejo foi a tecnologia, como a gente conversou, mas também a gente se abrir para um negócio em termos a nível Brasil, não só a nível Brasil, como até a nível internacional, a gente tem algumas parcerias que conectam a gente com África, Europa, Estados Unidos, mas, principalmente, olhar, sair do escritório regional e virar um escritório nacional. Hoje, a nossa sede é em São Paulo, hoje, 80% das nossas receitas já vêm de CNPJs do sul-sudeste, então, acho que trazer essa inovação de tecnologia e ter essa visão de um escritório full service a nível nacional é o que trouxe esse diferencial. Hoje, a gente tem unidades em 12 estados e temos parceiros e correspondentes no Brasil inteiro, então, se tiver um processo, uma vara no interior de um estado bastante distante, a gente consegue estar lá. Pode ter problema em qualquer lugar do Brasil. Exato. E nossos clientes, você lê o nome de alguns deles aí, tem operações no Brasil inteiro, então, a gente precisa estar representando eles onde for, então, é essa capacidade, a gente investiu muito também nos nossos processos, nos nossos fluxos, então, é uma forma de a gente conseguir trabalhar tanto o volume de processos como também processos especializados, então, tem células específicas, grupos bastante direcionados, focados, para que a gente consiga atender os diversos segmentos de clientes, diversos tipos de processos e fazer isso com sucesso, com a mesma qualidade e isso, acho que se reflete nos nossos prêmios, a gente tem diversos prêmios que a gente vem recebendo de clientes com melhores advogados e isso, eu acho que abre portas para a gente estar ganhando novos clientes a cada, eu acho que o crescimento que a gente teve nos últimos anos, acho que é reflexo dessa qualidade desse trabalho, da premiação, é o boca a boca de um cliente que fala com outro, que está chegando e tal, então, acho que é por aí, eu acho que é essa fórmula, a gente também tem investido bastante aí no nosso marketing, tentando tornar a nossa marca mais conhecida, a gente tem uma parceria grande com a Experiência Club aqui em São Paulo e no Nordeste também, a gente também vem fazendo aí um trabalho forte aí da marca em diversos eventos jurídicos e alguns eventos específicos de alguns segmentos que a gente tem maior foco e é isso que a gente vem fazendo, acho que a gente está cada vez mais quebrando paradigmas, tanto de ser um escritório full service com um tamanho grande, hoje a gente tem quase 400 mil processos sobre nossa gestão e conseguindo dar foco e atenção para os clientes que são especializados, que tem processos muito complexos e também dar eficiência e qualidade para os processos de autogiro, então, é quebrando esse paradigma, é quebrando o paradigma de vir do Nordeste para São Paulo, é quebrando o paradigma de como fazer a tecnologia trabalhar com os advogados de forma cinérgica, digamos assim, ou seja, a tecnologia vem atrapalhar, a gente está gerando cada vez mais empregos, então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Mas escalar serviços profissionais é muito difícil e esse tem sido um tema que a gente debate aqui constantemente para vários tipos de negócios, então, escalar, hoje são mais de mil advogados que vocês têm, mais ou menos? Isso. 1.700? Ou 1.700 é tudo, né? 1.700 é tudo. Equipe inteira de advogados. Um pouco menos de mil advogados. Um pouco menos de mil advogados. Mas, assim, 400 mil processos, né, que vocês estão tomando conta, então, escalar é muito difícil. Manter a qualidade do serviço, manter padrão no processo, então, o que que diferencia uma empresa, por exemplo, no ramo de serviços que quer ganhar essa escala e é muito difícil, né? Você manter a qualidade à medida que você cresce, porque você atrai mais gente, mas talvez aquelas pessoas não tenham o mesmo nível daquelas que estão lá ou precisam aprender ou para temas complexos, você precisa de advogados que têm um nível de senioridade maior e como que você, o que dá suporte para a escala, para esse crescimento? É, tanto a gente trabalha com células, né, específicas, então, temos o time tributário, temos o time trabalhista, tal, que tem um líder, né, tanto aqui em São Paulo como no Nordeste, mas também que se fala entre eles, mas, principalmente, a gente trabalha muito a partir dos nossos fluxos, né, ou seja, os nossos fluxos de processos estão muito conectados com a tecnologia, mas que dependem também das pessoas seguirem aquilo ali, né, então, a gente tem um engajamento do nosso time, que eu acho que a gente tem ao longo de muitos anos já, eu acho que são 14 anos, se não me engano, sendo reconhecido pelo Great Place to Work como uma das melhores empresas para trabalhar, então, isso gera engajamento, né, a gente tem muita gente com muitos anos de casa, né, isso vai gerando também senso de pertencimento, de dono, né, que eu acho que é uma coisa bastante importante, e a gente trabalha esses fluxos de processos e trabalhamos com células, né, então, vai entrando mais processos, mais clientes, a gente vai ampliando uma célula que já trabalha de uma forma X, Y, Z, e coloca na liderança daquela célula uma pessoa que já estava vindo de outra célula ali, já estava há muito tempo, então, você vai replicando esse conhecimento, né, e mantendo essa qualidade, obviamente que cada segmento, cada cliente, ele tem uma especificidade, tem um demanda específica, tem detalhes que a gente precisa ir aprimorando, mas eu acho que a gente consegue ter uma velocidade de fazer esses ajustes, e tanto pelo time como pela tecnologia, como por esse engajamento, eu acho que é um pouco disso tudo aí que traz esses fluxos, né, que a gente trabalha muito forte com esse fluxo de processo. Eu vim da área de logística, né, então a gente tem uma área de logística interna que faz todas as conexões com todas as áreas também, para garantir prazos, para interagir com as clientes, com essa, exato, tem toda uma gestão aí para garantir isso aí que aconteceu. Vocês têm uma atuação internacional, África, Europa, presença nos Estados Unidos, com essa visão global, como é que você enxerga a justiça trabalhista brasileira? É um caso, realmente, digamos, é a parte, né, obviamente que direitos trabalhistas existem em todos os países, né, mas poucos países têm uma justiça especializada no segmento do trabalho. Eu vejo que a gente tem vários avanços aqui no Brasil, na área trabalhista, eu acho que a gente, ao longo dos anos, foi importante demais a legislação trabalhista para garantir direitos e fazer as empresas avançarem, né, em diversos aspectos de segurança do trabalho, em algumas assistências que são importantes para os funcionários e tal. Obviamente, tem um lado também que, às vezes, pode estar a mão mais pesada do que deveria, né, a gente sabe que tem um debate muito grande nessa questão trabalhista, mas eu acho que a gente vem também ampliando reformas, né, hoje já tem formas mais avançadas de trabalho que já estão aí sendo incorporadas do dia a dia, né, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, tem vários segmentos aí que vêm desbravando e quebrando, né, você tem o motorista do aplicativo, tem várias coisas que vêm acontecendo e eu acho que a própria tecnologia vem trazendo inovações nesse sentido e eu acho que a justiça do trabalho está antenada nisso, né, eu vejo juízes cada vez mais entendendo as diversas nuances, né, que a gente tem na vida, na economia, trabalhando, obviamente que é uma área que é complexa, né, porque envolve direito de pessoas, né, e sempre você olha aquela posição da empresa, da empresa grande contra um funcionário, tal, mas eu acho que a gente consegue trabalhar junto aos nossos clientes, tanto defendendo bem os processos deles como também trabalhando num trabalho preventivo, né, de trazer para os nossos clientes as melhores práticas de trabalho, identificando quando a gente vê processos que tem um determinado tipo de ocorrência, a gente busca trazer, busca trabalhar e a gente vem investindo bastante em tecnologia também nesse aspecto, né, a gente consegue já ter algumas soluções de predição das chances de êxito dos nossos clientes com aqueles processos, então, recomendo às vezes acordos a partir daquilo ali, a gente consegue ver até situações como essa, então, são coisas que a gente vem trabalhando, né, mas é uma área de direito no Brasil que é realmente muito forte, muito ampla, a gente tem uma atuação muito forte tanto aqui no Sudeste, com o Nordeste e em todo o Brasil, né, nessas áreas, mas é uma, como qualquer área do direito, é uma área que tem um valor importante e que a gente tem que saber lidar com ela, né, e está caminhando alinhado com a legislação. E no tema de inovação, já que, enfim, são grandes inovadores nos de tecnologia, no modelo de gestão, em vários aspectos que a gente está aqui mencionando, algo que tem observado são as startups de rápido crescimento que elas provocam status quo no setor e isso inclui aspectos legais, né, que pode passar pela parte trabalhista, como foi a pergunta do Doni, ou pode passar por aspectos tributários, ou até mesmo provocar algumas mudanças maiores no setor. Então, a gente tem alguns setores super travados, assim, tradicionais, que daí vem as startups, então, por exemplo, o setor de seguro, a gente sabe que tem muitas barreiras para você vender um seguro direto para o consumidor, você precisa do corretor, mas aí vem as startups e fala, mas para o consumidor, em alguns casos, pode ser melhor a desintermediação, é não precisar do corretor. E aí, começa a acontecer alguns movimentos, assim, fora do país e aqui no país mesmo, a própria SUSEP, ela é provocada a repensar alguns marcos e abrir a possibilidade, né, de aumentar a competitividade no setor. Se a gente pensar no Uber também, se a gente pensar no próprio Airbnb, né, que de repente um monte de prédio que você começou a ter um monte de pessoas entrando e saindo e alugando, então, geram novas demandas, mas também desafiam o status quo no setor legal. Então, como que vocês veem esse desafio para áreas jurídicas e se vocês costumam trabalhar mais dando suporte para que essas inovações aconteçam ou para proteger as grandes empresas para que essas inovações possam até acontecer, mas não possam atrapalhar o negócio delas? Bom, eu acho que, primeiramente, você não tem como barrar esse tipo de coisa, né, essas inovações, o mais esforço que você queira criar uma situação de barrar que ela aconteça é muito difícil. No segmento jurídico, por exemplo, tem o que a gente chama de legal tax, que são empresas que vêm tentando trabalhar esses aspectos jurídicos, usando tecnologia para isso, e já vêm trabalhando um pouco no segmento de fazer acordos, por exemplo, que é uma esfera anterior à justiça. Na parte da justiça, tanto por questões legais como o próprio OAB, você precisa ter um escritório de advocacia, efetivamente. Mas, são desafios que vão ser continuamente sendo debatidos, e discutidos. Em cada segmento do negócio vai acontecer isso também. Então, você veja, muitas vezes, a justiça interpretando temas que não estão exatamente ipsilíteres nas legislações, nas leis, mas que precisam ser adaptados pela nova realidade, pela situação. Então, o avanço é tão rápido que a legislação não consegue, muitas vezes, acompanhar e você faz algumas conexões nesse sentido. Obviamente, que tem algumas situações como essa que elas ultrapassam algumas questões legais, que às vezes até expõem riscos a um determinado segmento, porque muitas vezes a legislação, as normas que existem ali têm um motivo de ser. e se você não atenta-se para isso, você pode até estar colocando em risco o consumidor, a sociedade, o meio ambiente, uma série de coisas desse tipo. Então, nos aspectos, principalmente, que são mais importantes e que realmente ferem questões legais importantes, a gente apoia nossos clientes, obviamente, se tiver alguma situação de que aquilo ali não esteja de acordo com a legislação. mas o foco maior do que eu impedi é suportar que você tenha o direito que está garantido ali na legislação. Então, não tem alguma coisa assim de um vamos fazer um esforço concentrado para barrar aquela situação ou outra, não tem nada nessa linha, é mais um trabalho mesmo de suportar os clientes com as demandas jurídicas que eles têm. Mas eu vejo que a maioria das empresas já entendeu que não adianta ficar lutando contra a correnteza. Obviamente que tem aspectos que se você não observar, você gera um problema até competitivo às vezes. Você tem questões como patentes, você tem alguns outros aspectos que eu acho que precisam ser respeitados. Mas, tirando isso, eu acho que é uma questão de a gente adaptando os negócios para essa nova realidade que vai vindo. O que é que os clientes corporativos mais exigem hoje de um escritório de advocacia especializado na área empresarial? Olha, eu vejo que os clientes principalmente eles querem na área empresarial alguém que tenha um nível de primeiro conhecimento, experiência bastante grande. Então, a gente quando a gente vai ter contatos com novos clientes que estão querendo nos conhecer, a gente sempre busca dentro do possível, dentro dos limites de confidencialidade, mostrar cases, situações que a gente já esteve envolvido. obviamente que você no meio de jurídica é importante você ter conhecimentos, você ter relacionamentos e principalmente ter fundamentos para isso. Então, a gente tem um time bastante forte, como eu falei, nossos sócios são sócios que eu tenho certeza que não tem em nenhuma outra banca sócios que sejam melhores que os nossos, podem até ter sócios tão bons quanto, mas não melhores que os nossos e o cliente ter essa confiança de que ele está falando com um escritório que está cuidando daquela causa, daquele processo como se fosse dele. A gente realmente veste a camisa dos nossos clientes, a gente tem nessa relação com nossos clientes um compromisso de qualidade, de entregar o melhor resultado possível e principalmente estar disponível. A gente se um cliente tem um problema qualquer, seja final de semana, feriado e tal, a gente sempre está à disposição para estar com eles. Então, é trazer um pouco disso aí, é de um atendimento diferenciado, a gente vem cada vez mais buscando entender as necessidades dos nossos clientes, estamos implantando processos que são novos, estamos em escritório de advocacia, estamos implantando agora o NPS, que é um net para o Motoscore, para poder ter esse input dos nossos clientes, trabalhando pós-vendas, trabalhando o serviço desses clientes e sempre está trazendo o que está de mais atual naquele segmento e deixando eles tranquilos de que eles estão sendo assessorados da melhor forma possível. Acho que é um pouco isso aí. E qual que é o principal canal de marketing que vocês utilizam para, quando você fala, poxa, agora a gente precisa em uma determinada unidade nossa de negócios prospectar mais clientes aqui. São eventos? É produzindo conteúdo online, via marketing digital? Quais são os ingredientes do marketing para a área jurídica funcionar? O marketing para a área jurídica tem, digamos assim, também algumas regulamentações, não é um marketing tão aberto como em outros segmentos, digamos assim. Como nos Estados Unidos, onde eu dirijo lá e vejo altidório de advogado. Este advogado conseguiu 500 mil para um problema de trânsito ou não sei o que. Por aí. A gente vê uma plaquinha nos postes da Paulista, às vezes, só que não poderia estar. O lá é muito better call soul. A gente não fica assim, me contrato, eu sou melhor, eu tenho uma promoção aqui para você, não dá para ser nada nesse sentido. É o que vocês falaram, principalmente o conteúdo, eu acho que a gente mostrar o nosso conhecimento ali, atrai a atenção do nosso cliente que nos procura para buscar nos contratar. Então, a gente vem produzindo muito conteúdo tanto em redes sociais, como a gente também está sempre disponível para participar de entrevistas como essas aqui, dar entrevistas para outros meios de comunicação. A gente também está muito presente em eventos, a gente patrocina em alguns eventos também. Então, buscamos estar em fóruns com diversos empresários, onde a gente, tanto, muitas vezes, patrocina, a gente pode fazer uma palestra, a gente está presente lá nas rodas de negócios, fazendo networking. Eu acho que é um pouco disso daí. É um marketing, obviamente, direcionado para um público específico, não é um marketing, digamos assim, mais amplo, com talvez um produto de consumo, mas a gente vem trabalhando nesses aspectos, tentando, para os clientes que a gente sabe e conhece o negócio dele, quando tem uma novidade jurídica, mandando aquele assunto para ele ter aquela atenção, e aí, muitas vezes, aquele assunto gera uma reunião que pode desdobrar num contrato. Então, realmente, é estar mostrando essa conexão com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo na legislação, na justiça, e tal, e estar sempre se comunicando com esses clientes e buscando estar presente. Obviamente, a gente participa em alguns eventos onde a gente traz um brinde, uma situação diferente, para a pessoa até lembrar de nós, a gente tenta fazer alguma coisa que tenha uma conexão importante com aquele momento, mas é um marketing mais nessa linha mesmo direcionado, mas com um planejamento estratégico, detalhado, que passa por diversos aspectos, não só a ação de marketing em si, mas o que a gente tem que fazer para dentro de casa também, trabalhar bem os cases, os nossos diferenciais competitivos, trazer, quando o cliente mostrar os números, porque a gente vem, a gente pode entregar um serviço diferente de outros, então, acho que é um pouco nesse sentido, ter dados, ter números, ter informações, ter cases que demonstrem para os nossos clientes que a gente realmente pode ser um escritório que vai fazer a diferença para o negócio deles. Como é que você vê o movimento de consolidação no mercado de advocacia? Vocês mesmos cresceram, em grande parte, comprando outros escritórios, não é? Isso, a gente, aqui em São Paulo, a gente já incorporou duas bancas de advocacia, uma em 2016, que foi o Palme Alonso, e agora em final de 2022, início de 2023, a gente incorporou a banca de Tomazinho, Belangeiro, Monteiro e Jorge, TMBJ, e foi uma banca muito, era uma boutique aqui em São Paulo, que trouxe clientes muito importantes para a gente, e eu acho que é um processo natural, de consolidação em qualquer segmento, vão surgindo também novas empresas, novos escritórios, e eu acho que aqueles escritórios que estão com maiores diferenciais competitivos, que estão crescendo mais no mercado, eles têm uma tendência de chamar a atenção de concorrentes que identificam até que se juntando forças, às vezes, podem crescer. O segmento de advocacia é um segmento muito específico, porque no final, quando a gente está incorporando um escritório, mais do que incorporar o escritório, a gente está incorporando as pessoas, porque um escritório de advocacia, o que é que são? São os sócios, são as pessoas, e a gente sempre busca trazer as melhores pessoas para estar trabalhando conosco, e não adianta nada, se você faz uma incorporação num escritório desse, e aqueles sócios, com o tempo, não ficam no teu escritório, é mesmo que você não tenha incorporado, não é quando você compra uma empresa, que você compra um produto, que aquele produto, uma fábrica, um negócio, os escritórios são pessoas, então, todos esses escritórios que a gente vem incorporando, os sócios estão conosco há muitos anos, o que mostra que o caminho da gente está certo, e a gente vem buscando ampliar isso daí, sempre que fizer sentido, dentro do momento de mercado, do momento e situação, de demandas e tudo mais, obviamente com as pessoas certas. Dizem que a gente tem que ter três pessoas, todo mundo tem que ter três pessoas, é fundamental você ter três pessoas na vida, é importante, um médico, que te conheça bem, e alguém que possa ser de confiança, possa ligar, tirar dúvidas, um consultor financeiro, precisa fazer bobagem com dinheiro, e um advogado. Eu acho que isso é ainda mais verídico no Brasil, onde, se o chat GPT estiver correto, a gente tem uma Constituição com dez vezes mais palavras do que a americana. Para comparar, a brasileira é de 88, 250 artigos, além de emendas e disposições transitórias, e nos Estados Unidos, a Constituição está em vigor desde 1787, portanto, dois séculos a mais, e é muito mais curta, tem sete artigos e 27 emendas. Então, a complexidade do sistema brasileiro, bicho, é um negócio impressionante. Puxa, Doni, você tocou num aspecto interessante, porque vários, vários colegas meus, nos Estados Unidos, no período que eu morei lá, ou que tem negócios lá, eles pararam de querer fazer negócios com empresas brasileiras, de atender, como, sabe, como sendo fornecedor de empresas brasileiras, porque a complexidade dos contratos, é tão brutal, eles falam, eu não entendo por que que precisa um contrato tão grande, eu quero fazer só uma ordem de serviço, uma ordem de compra de duas páginas, no máximo, e pronto, qual é a dificuldade? Então, eu vejo um monte de gente lá fora desistindo de fazer negócios, assim, a imagem não está boa no nosso país, assim, não no meu termômetro, dentro do que eu vejo, eu ouço muito isso, e quando você olha aqui mesmo, o que vira e mexe tem que trabalhar com contratos de prestação de serviço com grandes empresas e tal, puxa, é claro que não tem o porte para o escritório de vocês, então, a gente tenta se virar de outras maneiras, mas, é uma complexidade, são contratos, eu falo, poxa, tem, por exemplo, um produto de inteligência artificial, que a gente começou a fazer e oferecer como pesquisa para as empresas, é um produto SASS, de assinatura, a gente queria só fazer uma ordem de compra, de serviço, uma página e pronto, as empresas não aceitam, porque daí elas envolvem muitas vezes a área jurídica, compras envolvem a área jurídica, aí a área jurídica, ela quer o contrato, aí você manda um contrato de sete, oito páginas, e vai ficando complexo, às vezes a gente fica mais tempo discutindo o contrato do que a negociação e a entrega do serviço, isso é muito complicado. Bom, a complexidade jurídica no Brasil já é bastante conhecida, você falou das constituições, a constituição americana, além de ser bem menor do que a brasileira, eu acho que não muda há muitas décadas, e a gente aí quase todo ano tem uma emenda, tem alguma coisa nova, tal, bom, eu acho que é uma natureza brasileira, isso aí já é a forma que a gente está acostumado de viver, para os estrangeiros é bem mais complexo, principalmente para empresas estrangeiras que querem vir para o Brasil trazendo só o time deles de fora, aí sofrem bem mais, aquelas que tentam montar um time aqui no Brasil, eu acho que facilita um pouco, no nosso segmento jurídico, por exemplo, a gente tem muitas, a gente faz parte até de um tipo, uma associação internacional onde empresas, outros escritórios de outros países, a gente está dentro daquele grupo, eles, muitas vezes, quando tem uma demanda aqui no Brasil, nos acionam para a gente suportar, e a gente tem vários parceiros internacionais, que quando tem alguma coisa com os clientes deles aqui no Brasil, eles nos acionam para a gente dar aquele suporte para eles, então é uma forma muito boa para empresas de fora poderem se preparar para estar aqui no Brasil, eu acho que uma empresa de fora tem que ter um escritório nacional, não tem como atuar sem ter um escritório nacional, é um desafio, mas se você olhar também, outros países também não são tão simples, se você pegar um contrato de um financiamento nos Estados Unidos, ele às vezes tem mais cláusulas do que aqui, porque lá também tem uma questão muito forte de questões que já tiveram lá desde aquela época das bolhas e tudo mais, isso aumentou bastante, complexidade, eu acho que são coisas que vão ter no histórico e tem um motivo de ser. Agora, a nossa legislação também, nossa construção é mais recente, nós somos um país que estamos vivendo na democracia há menos tempo, então acho que a gente vem aprimorando e avançando, mas é isso, a realidade brasileira é essa, todo mundo sabe que é complexa e precisa estar bem acensorado para isso. Eu entrevistei uma vez um presidente de uma das grandes multinacionais de consumo, produtos que tem na casa de todo mundo e ele me falava, cara, eu sou uma empresa que tem um leque de produtos gigantesco, estou de norte a sul do Brasil, além de outros países e a minha equipe hoje é maior de tributaristas do que de marketing, sendo que a natureza do business é de marketing, então eu acho que trabalho não vai faltar para vocês por vários anos com ou sem inteligência artificial. É verdade, e vem coisas novas como reforma tributária, que por um lado tem um lado bom de deixar de ter diversas legislações tributárias municipais, estaduais e passar a ter uma única, por outro lado é uma legislação completamente nova, que tem muitas coisas que a gente vai ter que provar e ver, mas pelo menos tentar ver se essa complexidade reduz um pouco, tem muitos debates aí, fazer uma reforma dessa não é simples, você começa a fazer várias concessões, já está começando a criar algumas novas complexidades no processo, mas é isso, acho que tem que estar bem assessorado, bem acompanhado, ter um bom advogado para transitar bem por essas novidades que sempre acontecem aqui no Brasil. É, goste ou não, precisa. Então, Fernando, queria agradecer demais, cara, você por ter vindo, obrigado pela conversa, um mercado e um segmento muito diferente de todos os que a gente já falou e abordou aqui, de fundadores, CEOs e etc, mas o mercado de escritório de advocacia é novidade aqui nessa bancada. Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço em nome do Urbano Vitalino Advogados, essa oportunidade de estar aqui, foi um bate-papo super gostoso e espero que tenha contribuído para os ouvintes, os assinantes de vocês, terem aprendido um pouco mais do que está acontecendo no segmento jurídico e dos desafios, das tecnologias, tudo que está vindo pela frente. Certamente, certamente. Obrigado, Fernando. Acho que foi uma aula não só na parte jurídica, mas também de gestão e, sem dúvida, quem assistiu, quem está assistindo vai fazer bastante proveito. Parabéns pelas iniciativas suas, pessoais, profissionais e também no escritório que, olha, realmente puxou a inovação. Muitos ficariam com medo de tanta inovação e vocês levaram isso para o benefício do negócio. Então, parabéns. Legal, Leandro. Foi bom saber que você e você temos tantas conexões ali passadas e facilitou essa conversa aqui hoje. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui até o finalzinho do Talk Invest News. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.